Que Goku é um dos guerreiros mais poderosos de todos os animes e mangás, disso quase ninguém tem dúvidas, tanto que seriam poucos os personagens que conseguiriam enfrentá-lo de igual pra igual. Mas mesmo assim, o Saiyajin poderia ser derrotado e até morto por algumas técnicas vistas em Naruto. Será que isso seria uma verdade? Vem comigo que eu vou te contar tudo, então bora pro vídeo! Fala Nerd, beleza? E Yuri na área? Sim, há um consenso geral que o universo de Dragon Ball tem personagens muito mais poderosos que os de Naruto, mas o universo habitado pelos ninjas também tem técnicas muito poderosas que realmente poderiam tirar a vida de Goku, seja de uma forma ou de outra. Antes de reclamar, deixe o seu like, ele é muito importante pra gente. Se não for inscrito, inscreva-se e venha para o lado Nerd da Força. Vamos destroçar essas metas do YouTube juntos! Antes de mais nada, manda aqui nos comentários quem você acha que ganharia em uma batalha direta. Goku ou Naruto? E por que você escolheu ele? Quero ver todo mundo aqui embaixo em que os jogos comecem. Bom, estamos considerando técnicas de Naruto que poderiam matar Goku em seu potencial máximo e se elas realmente o atingissem em um duelo. Algo que sabemos que seria bastante difícil por conta dos poderes e habilidades do Saiyajin. Controle da morte pela possessão de sangue. Jutsu criado pelo Hidan. Essa técnica exige que o usuário tenha um pouco de sangue do seu adversário e em seguida desenha um símbolo no chão para que o ritual comece, né? Basta apenas ingerir o sangue dele para completar o ritual. A partir daí, enquanto o Hidan estiver em cima do símbolo, qualquer dano que ele receber também será recebido pela vítima que teve seu sangue ingerido por ele. Hidan dificilmente conseguiria tirar um pouco de sangue do Goku. Mas partimos do pressuposto de que de alguma forma o Hidan conseguiria tirar esse sangue do Saiyajin. Ele poderia perfurar seu coração para matar o guerreiro e protagonista de Dragon Ball. Rikudou, Shubaku Tensei. No fundo, essa técnica é de selamento e não mataria o Goku. Mas vale ser citada aqui. Com ela, o usuário toca a vítima que se torna um grande núcleo gravitacional com uma atração muito poderosa. Essa vítima ficaria presa em um satélite que poderia ser do tamanho da lua. Por mais que o Goku tenha poderes para destruir algo do tamanho do nosso satélite natural, vale lembrar que essa técnica acaba anulando os poderes do seu adversário e também possibilitando ele de se mover. Tsukuyomi. Esse é um dos genjutsus mais poderosos já vistos em Naruto. O Tsukuyomi foi criado por Itachi Uchiha e por mais que se trate de uma ilusão, causa danos reais para o alvo. O motivo é que Itachi envia o oponente para uma dimensão na qual o ninja se torna uma espécie de deus, onde pode controlar o tempo e o espaço. Assim, a vítima pode ser torturada infinitamente e os danos psicológicos podem até mesmo matar os inimigos do Uchiha. Nem é preciso dizer que Goku praticamente não sofreu grandes danos mentais em Dragon Ball. Assim, o Tsukuyomi poderia ser uma grande ameaça para o Saiyajin. C-Zero. Outro ninja que tem uma técnica que poderia matar o Goku é o Deidara. No caso, a técnica C-Zero. Com a técnica, Deidara começa a cuspir grande quantidade de sua argila explosiva, que resultam em uma versão gigante do ninja. Ele envia milhares de bombas microscópicas que podem ser inaladas pela vítima que explodem de dentro para fora. Justamente por apertar suas vítimas em seu interior, o C-Zero poderia matar o Goku de dentro para fora, pois não sabemos exatamente qual é a sua resistência interior. T-Ton Liberação de Poeira. Essa técnica usada pelo Tsuchikage permite que o usuário consiga manipular qualquer coisa a nível molecular e assim desintegrar qualquer tipo de matéria que esteja dentro dos limites de uma forma tridimensional. Justamente por desmembrar moléculas, essa técnica com certeza poderia matar o Goku por conta dessa manipulação molecular. Como o seu nome já deixa bem claro, a técnica faz com que o usuário consiga moldar o seu chakra em esferas capazes de aquecer o inimigo ao ponto de evaporar qualquer líquido no interior do seu corpo, o que transforma a vítima em um cadáver mumificado. Por mais que seja um Saiyajin, sabemos que eles são praticamente iguais aos seres humanos do ponto de vista biológico. Supondo que o corpo de Goku também é certamente composto de muita água, o Shakuton também seria mortal para o protagonista de Dragon Ball. Caminho humano. Os usuários do Hinegan podem fazer o uso desse Jutsu do caminho humano, habilidade que permite ao usuário ler a mente de qualquer pessoa. Para isso basta colocar a mão sob a cabeça da vítima e remover a alma dela do seu corpo. Obviamente com o uso dessa técnica, a vítima morre. Mesmo também aconteceria se fosse com o Goku. O Kamui é uma das principais técnicas do Kakashi. Ela abre um buraco de minhoca que suga quaisquer pessoas e ou objetos para outra dimensão. Vale lembrar que se quiser, o usuário poderia mandar apenas parte do corpo da vítima, como apenas a sua cabeça. Com a técnica, Goku poderia ser facilmente decapitado, por exemplo. As Gudodamas se tratam de esferas de chakra negro e podem ser manipuladas para usar as habilidades das Keikei Ginkai que estão dentro delas. Como elas podem replicar o mesmo efeito do Jinton, elas podem desintegrar qualquer coisa que elas encostam. Assim ela também seria um grande problema para o Goku. A espada de Totsuka é exclusiva do Suzano de Itachi. Tudo que ela perfura é selado em um mundo de ilusões e a vítima jamais consegue sair dela. Sim, perfurar o Goku seria algo difícil demais, já que ela não é espiritual ou atravessa qualquer coisa. Mas se isso acontecesse, o protagonista de Dragon Ball ficaria preso nessa ilusão para sempre. Quanto ao Amatsukami, essa técnica se trata do genjutsu absoluto do Shisui Uchiha e é considerado o segundo genjutsu mais poderoso do mundo ninja. A técnica manipula a vontade do seu inimigo, que ainda acredita estar fazendo tudo por conta própria. Sem perceber essa manipulação bizarra. Assim, se Shisui quiser fazer o Goku se matar, poderia muito bem fazer isso sem grandes problemas. Tsukuyomi infinito. Para terminar, se o Tsukuyomi normal já seria um problemão enorme, nem precisamos dizer nada da sua versão infinita. Para muitos, esse é o genjutsu mais poderoso de Naruto, já que o alvo fica em um genjutsu eterno, onde vive seus melhores e maiores sonhos. Enquanto isso, as vítimas ficam vulneráveis e têm suas energias absorvidas para se tornarem um Zetsu. Essas são as técnicas de Naruto que poderiam tirar a vida de Goku. Dependente se você concorda com isso ou não, a verdade é que as duas franquias são igualmente populares e possuem vários fãs. Mas eu quero saber mesmo é de você. Acho que alguma dessas técnicas conseguiria derrotar o Goku? Será que em terra de Goku, Sakura é rainha? Manda aqui nos comentários. Vocês não tem noção, mas falta pouco, muito pouco para conseguirmos bater as metas. Então mande seu joinha, inscreva-se e compartilhe esse vídeo com geral. Vamos fazer história juntos e chegar no milhão. Nerd, já espero vocês no próximo vídeo. Fui!